Cala a boca, cara! Você é imbecil? Você fala assim com as pessoas? Não. Na internet as pessoas falam. Tem gente que precisa tomar ribotril, né? Tem gente que tem dois ou três namorados ao mesmo tempo. É normal, gente. Uma pessoa me perguntou se eu gosto de panetone ou chocotone. Eu vou começar com um assunto já, assim, fundamental na vida das pessoas. Já tá rolando. Ah, mas tá bom aí, gente. Petit comité, hoje vamos responder perguntas da audiência. É outubro, já tem panetone no supermercado, já comprei o meu primeiro do ano. E eu prefiro panetone. Eu não gosto de chocotone. Chocotone não é, assim, não é panetone. Panetone é panetone, gente. Chocotone é bom. Sim, eu fui vegetariana durante seis anos. Nos anos 90, quando teve o negócio da vaca louca. E aí eu viajava muito pra trabalhar e eu parei de comer carne. E aí fiquei muitos anos sem comer carne. Faço pratos vegetarianos maravilhosos, por sinal, por causa dessa época. Só que eu nunca consegui ficar saudável. Eu fazia meus exames e meus exames eram muito ruins. Eu não conseguia absorver ferro nem de soja o suficiente. Eu não conseguia ter proteína o suficiente com soja. Não conseguia absorver ferro de verduras escuras. Meu corpo não gosta disso. Tive que voltar a comer carne. E paciência, saúde é saúde, né, gente? Não adianta. Tomava ferro quelato, um monte de coisa. Não adiantou. Até um dia que eu voltei a comer carne. E é assim, gente. Não dá pra ficar brincando com essas coisas. Minha médica tira sarro da minha cara até hoje. Lembra a primeira vez que você veio aqui? Como eram os seus exames? Eu era uma pessoa raquítica. Eu já morei fora. Já morei um ano em Barcelona. Minha família, meu pai é de lá. A família da minha mãe é de Granada, na Espanha. A família toda é de lá. Já morei lá. Nunca moraria em outro lugar que não aqui no Brasil. Acho que o Brasil é um país maravilhoso. Acho que o Brasil tem jeito. Acho que o Brasil tem oportunidades que nenhum outro lugar tem. Por isso eu fiquei aqui. Eu acho que é um país que a gente consegue fazer coisas e criar coisas. Inventar coisas que em nenhum outro lugar talvez a gente consiga fazer e ter esse espaço. E eu gosto daqui. Eu gosto de São Paulo. É minha cidade favorita. Também me perguntaram qual é o meu lugar favorito no mundo. O meu lugar favorito é aqui, em São Paulo. Eu adoro essa cidade. Eu adoro o Brasil. Não moraria em outro lugar. Fala. Sadovski ficou aqui. Ele nunca mais vai embora daqui. Ele ficou aqui para ver outro vídeo. Eu vou ter a mão para fazer a pergunta para o Brasil. Uma pergunta de etiqueta nerd. Batman ou Superman? Sempre o Batman. Ele anda de preto, gente. É uma boa, né? E o Superman usa cueca por cima da calça. Não dá. Não, eu gosto do Batman. Eu acho o Batman mais sombrio. Eu acho o Batman mais pesadinho, assim. Eu acho o Superman muito coloridinho. Usa cueca. Bom, o Batman também. Só que como é preto, não dá para perceber. Eu gosto que ele é meio coxa, super-herói. Eu acho ele todo cagado. Por isso que eu gosto do Homem de Ferro também. Porque ele é coxíssimo. Mas ele é super-herói. Eu acho legal, assim. Eu acho eles meio... É uma pessoa detestável que a gente adora. O Batman é isso. Porque ele é um coxinha desse... Bem coxinha milionário que a gente odeia ele. Mas o Batman é maravilhoso. Ou seja, Capitão América, o Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro também, então. É porque eu gosto dessa coisa do coxa que vira super-herói. É que ele tem uma... Poxa! Ele tem uma... Porque o Homem de Ferro na vida dele é um idiota. E eu acho que o super-herói, o alter-ego dele é ótimo. Acho que são pessoas que receberam uma chance na vida de serem mais interessantes do que eles são. Não é uma onda de agora, né, gente? Vamos explicar a história do mundo. É o seguinte. Essa coisa heterossexual, ela vem ali com o catolicismo ali. Tipo, quando começou os cristãos e porra, quando começou a ficar tudo mais careta. Antes disso, até antes disso, não existia um posicionamento. Tipo, as pessoas têm que ser heterossexuais ou sei lá o quê, ou muitas classificações. As pessoas eram sexuais apenas. Até me cansa um pouco essa coisa. Você é homossexual, você é pansexual, você é hétero. As pessoas são sexuais e se expressam de maneiras diferentes e variadas, assim. Mas virou uma coisa importante falar disso, né? Porque eu acho que é tanta pressão para as pessoas se encaixarem em alguma coisa e decidirem sobre... Ah, você é o quê? A pessoa não tem que ser porra nenhuma na vida. Ela faz o que ela quiser. E essa coisa da sexualidade fluida, eu acho um pouco cafona. Essas palavras, né? A gourmetização da sexualidade. A sexualidade fluida. A sexualidade, ela é fluida. E eu acho que... Como a gente passa por uma coisa social de ser classificado como X, Então, as pessoas têm que ser X. Mas eu entendo que tem pessoas que têm essa coisa de que... Tem uma época que se apaixona por homens ou por mulheres ou por homens e mulheres ao mesmo tempo. Tem gente que tem dois ou três namorados ao mesmo tempo. É normal, gente. O humano é um ser sexual. Assim como tem pessoas que só gostam... Mulheres que só gostam de homens, homens que só gostam de mulheres, homens que só gostam de homens. E assim, a gente já falou disso. Acho que não tem nada de especial. Acho que é apenas a humanidade na sua totalidade. É isso. Depende um pouco da bolacha recheada, mas em geral eu abro, como o recheio e depois eu como a bolacha. Raspo com o dente. É mais gostoso, né, gente? Né? É muito importante. Tem perguntas fundamentais. Tem uma pergunta... Tipo do panetone do chocotone, gente. São perguntas fundamentais pra você conhecer a personalidade das pessoas. Oi? É porque assim, no Twitter, tem muitas pessoas famosas que adoram falar assim... Ah, é hora de tomar meu rivo. Ou não sei o que, tomei o meu Steel Nox. As pessoas adoram falar... Tudo bem que Steel Nox, acho que nem é tocha preta, mas tudo bem. A verdade, isso é meio perigosão. As pessoas gostam muito de falar de remédio. Acham meio glamour falar que é loucão. E aí as pessoas têm muitos seguidores, muito jovens, que acham super divertido tomar remédio. Eu acho uma merda isso. Eu acho horrível. Acho que tem que prestar atenção no que você tá falando pras pessoas. Porque não é bacana. E a gente vem de uma geração... Eu sempre achei remédio um treco ó, assim. A não sei quando você realmente precisa. Tem gente que precisa tomar ribotril. Né? Tudo bem. Mas essa glamourização da farma, eu acho horrível. Não acho legal. Apesar de que, sei lá, muitos dos nossos heróis eram todos viciados em remédio. Então tudo bem. Eu fico um pouco confusa. Pula este assunto. Primeiro que eu acho que a gente nem tem que dar atenção pra isso, porque isso não vai ser aprovado. Isso é só pra ficar assim, ó, no rame-rame lá aqui. Porque, né, não tem nada acontecendo no Brasil. Tá tudo tão tranquilo aqui. Os caras têm tempo de ficar votando essas merdas. Qual é a forma da família brasileira. Que a família brasileira, segundo os nossos maravilhosos deputados, é um homem e uma mulher. Quer dizer, uma pessoa que é criada pela mãe já não tem família, por exemplo. Um homem e uma mulher do mesmo sangue. Não. Mesmo que um homem passe com outra, a mulher não é família. Não, não é família. Tipo, se você é órfão de pai ou de mãe, você também já não é uma família, entendeu? Então assim, família é, tipo, ninguém tem mais família. Eu, por exemplo, não tenho família. Porque meu pai morreu, eu não tenho família. Jesus não tem família. Porque, né? Então. Aí começa assim. Quer dizer, os caras não sabem nem o que eles estão falando mais, né? Mas eu acho que as pessoas não precisam nem discutir. Precisa discutir esse assunto pelo seguinte. As pessoas ficam, a gente já falou disso aqui no Pedi Comitê. As pessoas ficam votando nas pessoas e não prestam atenção no que elas estão fazendo. Precisa prestar atenção em quem vocês estão votando. Porque é essa cambada que fica perdendo tempo pra ficar votando coisa inútil, que nem essa. Que só atrapalha a vida das pessoas. Não vai ser aprovada, não vai dar em nada. Fica perdendo dinheiro. Porque não é tempo, é dinheiro. Essas pessoas estão recebendo salário, gastando luz, gastando papel. Gastando tempo pra ficar fazendo essas merdas lá, gente. Eu fico muito nervosa com essas coisas. Nunca. Se o Teno Garcia apareceu pelado na foto com a mulher, eu achei apenas maravilhoso. Ele falou que ele queria só ver se ele estava magro. Eu achei que eles estão maravilhosos. Acho que, né? Qual o problema? O que eu mais amei que era o... Estou vacilada, Bino? O que apareceu de meme do Carga Pesada foi sensacional. E a internet no seu momento mais sensacional do mundo, quando essas coisas acontecem. Eu falei com a Manu Bahrein sobre essas coisas dos haters e da falta de educação das pessoas na internet. Mas é sempre bom falar. É o que virou, né, gente? As pessoas entram... Isso, por exemplo, até comigo no Petiscos acontece diariamente. Principalmente em redes sociais. A gente falou disso quando falou do BuzzFeed. As pessoas têm uma falta de educação pra responder as coisas. Tipo, é como se você perguntasse assim pra mim agora... Qualquer pergunta que você acabou de me fazer depois... Cala a boca, cara! Você é imbecil? Você fala assim com as pessoas? Não. Na internet as pessoas falam. Então, assim, virou uma loucura. Eu não tenho um livro favorito. Assim, tipo, aquele da vida? Não tenho. Eu gosto de ler, leio bastante até. Gosto de livro vagabundo igual... Eu prefiro ler bio porque eu sou muito fofoqueira. Então eu gosto de ler biografia. Uma das minhas favoritas é o Backstage Passes, que é a mulher do Bowie. A Andy Bowie. Andy da música, Andy dos Rolling Stones. Contando a vida do Bowie pessimamente, porque ela é bem demônia no livro. O livro é muito divertido. Eu gosto muito. Em geral, bio de música. Até dos músicos clássicos, do Beethoven. Tem um monte de bio legal, sabe? Eu gosto. Mas é pra tentar entender essas pessoas. Nossa, tem tanto documentário importante agora. Deixa eu ver. Outro dia eu vi um que eu fiquei meio impressionada do... Eu não vou lembrar como ele chama. Era um menino... Hã? Não, do Schwartz é Internet On Boy, que é maravilhoso. Tem que assistir, do Aaron Schwartz. Tem que ver esse filme. Esse filme não, esse doc. Eu vi um outro de um menino, que era sobre a poluição relacionada à indústria do alimento. Da carne, porra, e por que não se fala disso? Aí ele vai no Greenpeace, ninguém quer falar de nada disso. Só se fala de emissão de gases dos automóveis e não se fala da indústria alimentícia agrícola, a criação de gado... Hã? Cowspiracy. Cowspiracy, esse mesmo. Aí eu vi, eu achei muito interessante, assim. É muito impressionante. Eu gosto de todos esses, desse tipo. Tem um outro que é aquele, acho que é Plastic World também, que fala do plástico, a indústria do... É esse, não é, que chama isso? Meu, é muito impressionante. Você começa a ficar... Ainda bem que acharam Água e Marte, né? Porque eu acho melhor a gente se mudar daqui. Porque não tem mais. E tem um maravilhoso, agora que eu tô vendo que é uma série que tá passando na TV, que é... Que chama Os Reis da Dieta. Eu não sei se é no Discovery que tá passando ou na BBC. Acho que é na BBC. E que fala só da indústria da dieta no mundo. As operações e os remédios que não funcionam. Remédio de farma, sério, que não funciona. É sensacional. Muito boa a série. E tem a série O Mundo Secreto dos Gatos. Que é da BBC e é maravilhosa que todo mundo tem que ver os gatinhos. Ai, a gente... Academia. Quando eu tava lá com uns 36 anos, eu cheguei à conclusão que eu queria começar a fazer exercício pra conseguir pegar a caneta no chão aos 40, entendeu? Desculpa, eu andei aqui não pra ficar tudo fora de foco, depois o povo reclama. Aí eu comecei a gostar de ir pra academia. Então eu adoro ir pra academia. Eu montei uma boa playlist de músicas cafonas. Bons figurinos do Leroy, do Fame, que eu só faço ginástica vestida de Leroy. Boas trilhas que eu possa cantar, tipo, Final Count, música do rock, só essas músicas horror. Aí eu fiz uma salinha de ginástica em casa só com pesos e coisas assim brutinhas. Não é mais uma salinha. Na verdade é metade do meu quarto. E eu vou pra academia. E eu não faço isso desde janeiro. Porque eu resolvi que eu queria tirar folga da academia. E agora eu preciso voltar pra academia. Eu gosto de ir na academia, na verdade, pra fazer bagunça, levantar peso mesmo. A academia mesmo. Não é por causa da forma. É por causa dessa coisa bruta da academia. E eu gosto de musculação. Eu gosto dessas coisas meio brutinhas, assim. Não gosto de yoga. Yoga faz bem pra caramba pra saúde, tá, gente? Mas eu não gosto dessas coisas calma, não. Eu gosto de coisa mais... Aí eu me divirto. MMA, tipo... MMA não dá porque eu tenho unhas grandes. Tudo que tem que cortar a unha eu não gosto. Por isso que eu parei de tocar violão há muitos anos atrás. Porque eu tinha que cortar a unha. Ou a unha ou o instrumento. Não, obrigada. É assim. Eu sou assim de... Vocês ficam achando que eu não sou uma pessoa, como chama isso, vazia e fútil? Eu sou. Eu paro de fazer as coisas pra ficar com a mão bonita. Obrigada. Mais coisas? Não, chega. Acabou as perguntas de hoje, gente. Achei bom. Achei fundamental. A gente usa papéis recicláveis. Usa frente e verso. Isso aqui é tudo os relatórios do Google. Que a gente pega do site. E aí as costas a gente usa pra fazer anotação. É assim que tem que fazer. Reciclem o papel de vocês. Assinem o canal. Curte aí. Deixa comentário. Pode falar mal. Não tem problema. Que a gente gosta. O que mais? E é isso. Eu ia falar pra vocês compartilharem o vídeo se vocês gostarem. Mas não adianta. Porque se botar no Facebook o Marquito não mostra. Então é isso. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Música